Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos fazer uma receita utilizando os produtos da Tapoe. Nós vamos fazer um bolo de arroz cru. Vem comigo e segue na receita. Para essa receita nós vamos precisar de 400 ml de água quente, 2 xícaras de arroz cru. Nós vamos colocar nessa Tapoe e deixar por 4 horas esse arroz de molho nessa água quente, tá? Eu esquentei no micro-ondas, foram 8 minutos para esquentar a água. Aí você coloca a água quente no arroz e vai deixar reservado de 4 horas, até umas 4 horas. Daí, após você deixar o arroz descansando aqui, né, ele fica molinho, você vai reservar, tá? Você viu aqui que eu coloquei, ficou bem bom. Tanto, né, aqui, não precisa mais que ir, tá? Em algumas outras receitas as pessoas utilizam o leite quente. Eu utilizei a água nesse aqui, bom. Após passar as 4 horas, você escorre e vamos para o liquidificador. A gente vai acrescentar o arroz, tá? Você escorre aquela água e coloca ele no liquidificador, tá? Toda ela, a porção. Lembrando que aqui a gente vai fazer tudo no liquidificador, tá? Então, colocou o arroz, agora a gente vai acrescentar os outros ingredientes, que são 200 ml de leite, temperatura ambiente, tá? Vamos acrescentar também uma xícara de açúcar. Eu uso sempre o açúcar cristal. Vamos acrescentar no liquidificador uma caixinha de leite condensado, tá? A sua preferência, né, da sua marca, da sua preferência aí. Vamos utilizar também 3 ovos, tá? Algumas outras pessoas utilizam 4 ovos. Eu utilizei só 3, tá? Vamos acrescentar também 150 ml de óleo, tá? Óleo normal, óleo de cozinha, tá? Em vez de colocar margarina, manteiga, a gente vai colocar o óleo. E também nós vamos acrescentar 100 gramas de queijo, tá? Você pode utilizar o queijo ralado. Eu utilizei o queijo meia cura. E um copo americano de coco ralado, tá? Pode ser ele bem granulado ou ele assim. E aí nós vamos levar pra bater, tá? A gente vai deixar batendo no liquidificador mais ou menos de 3 a 4 minutos, tá? Ele vai ficar uma massa bem... Quando terminar de usar... Aqui mesmo. Mexe, tá? Mexe ele aqui. E vamos levar na forma. Olha, a forma só precisa estar untada com óleo. Só passa um óleo nela, tá? Não precisa você passar farinha de trigo, nem o açúcar, que nem eu costumo fazer, tá? Eu utilizei a forma retangular, mas você pode utilizar aquela com o furo no meio, tá? Olha, leva no forno mais ou menos de 25 a 30 minutos, tá? É, fogo baixo. Eu não coloquei no fogo alto, não. Por quê? Pra dar o tempo de cozimento da nossa massa, tá? Após os 30 minutos, o bolo ficou lindo, delicioso, tá? É, fica uma aparência de bolo de fubá, mas quando você mastiga, ele tem uma crocância assim, muito saborosa, tá? Se você quiser, você pode acrescentar também, na hora da massa, você pode colocar erva doce, tá? Nesse aqui eu coloquei ele sem erva, porque eu tava sem aqui em casa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, agora chegou a hora boa de experimentar a nossa receita. Olha o nosso bolo. Ele ficou meio molhadinho, tá? Ainda tá quente. Vamos experimentar aqui. Olha, tá saindo até fumaça, vocês estão vendo, né? Isso aqui é a impaciência, vai experimentar logo. Vamos ver? Que delícia, gente, ó. Um beijo, façam na casa de vocês, deixe seu joinha no final do vídeo, que é muito importante. Me fala lá nos comentários o que vocês acharam, tá bom? E aí, gente, ó, vamos lá.